Pessoal, agora sim é uma caixinha espelha Duto de 75mm Coloquei aí, né? Melirou muito, muito, muito Antes tava excursionando muito Sem nem dar sub-gum, pessoal Agora Tá batendo muito Vamos testar aí, vamos lá Amigo aí pediu essa música aqui Não sei se vai dar pra escutar, pessoal Mas tá dando muito sub-gum De onde vem pra colocar Vou falar que é malta Quero mesmo aguardar A mulher vai enviar Uma vez pra eu parar Mas eu vou continuar Não dá pra pegar sim Só enquanto um é pra cá Vou voltar devagarinho Só pra eu te machucar Eu vou te mudar Hoje eu vou te contar Se preparar Só enquanto um é pra onde eu vou te botar Que eu vou te botar É só pra eu entrar No meu local É só uma entrada Que o Pedrinho vai te botar Vou falar que é malta Quero mesmo aguardar A mulher vai me levar Mas eu vou continuar Hoje eu vou te botar Hoje eu vou te botar